Saudações investidores, bem-vindos a um vídeo diferente aqui no canal. Hoje, meu objetivo vai ser fazer uma análise das criptomoedas que o Felipe Neto recomendou no Twitter dele no último ano. A partir daí, eu quero te mostrar quais ensinamentos a gente pode tirar dessas compras que ele fez e como isso pode te ajudar a criar uma estratégia eficiente no criptomercado. Uma estratégia que não dependa de diquinhas pela internet, seja de especialistas ou de pessoas como o Felipe Neto. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês quais criptomoedas que a gente vai fazer uma análise. Em cada uma delas, eu acredito que a gente tem diferentes ensinamentos. No final do vídeo, eu vou te passar mais duas dicas essenciais para você começar a fazer sua estratégia no criptomercado. Então, vamos lá. As criptomoedas que a gente vai analisar serão a Cardano, a Cake, a Sol, a Luna, a AXS e a Mbox. Tranquilo? Já separei elas aqui, já separei o tempo na história que cada uma foi a recomendação do Felipe Neto no Twitter dele. Tem as datas tudo certinho aqui. E vamos começar a analisar uma por uma. Primeiramente, vamos falar aqui da Ada Cardano. A partir daí, já vamos para a tela. A Ada Cardano, o Felipe Neto recomendou ela aqui no dia 23 de agosto, quando ela estava cotada no fechamento a R$ 2,92. Desde lá, a Ada Cardano, como vocês podem ver, teve uma desvalorização significativa de 76%. E aqui, eu acredito que a gente tira uma lição muito valiosa, né? Que é, a gente não deve investir em uma criptomoeda quando ela está extremamente esticada. Ou seja, depois que um ativo valoriza 170%, 180%, você não cheira e simplesmente compra. O ideal é que você espere o preço, pelo menos, ter uma correção desse movimento tão forte, né? Se você não é trader, um bom termômetro que você pode utilizar é ver o que o mercado está falando. Se o mercado está falando que a criptomoeda vai para a lua e que ela é uma revolução, igual o Felipe Neto falou, é algo que tem que te deixar com o pé atrás. Porque se está todo mundo acreditando, é um sinal de que ela pode, pelo menos, dar uma corrigida para tirar um pouco dessas pessoas do barco, tá bom? Por outro lado, se está todo mundo falando mal da moeda, que ela vai acabar, que ela não tem valor, aí sim, provavelmente, essa moeda já caiu, já corrigiu e você pode estar em um bom momento de compra. Na verdade, analisando os dados aqui, no dia que o Felipe Neto falou, a gente consegue ver que, pela Binance Futures, dados dos futuros, né, para quem é trader aí vai conhecer melhor, a gente tinha seis pessoas em long para cada uma de short, ou seja, seis pessoas acreditando na alta para cada uma acreditando na baixa. Se está todo mundo acreditando, né, e você já deve ter ouvido falar que a maioria do mercado perde, provavelmente a moeda vai cair para tirar essas pessoas aí, para essas pessoas perderem dinheiro, como foi o caso aqui do investimento do Felipe Neto, correto? Ou seja, nada de euforia, espere correções do mercado e não compre só porque todo mundo está falando. Pelo contrário, você tem que comprar quando as pessoas estão falando mal, desde que sejam bons ativos, como é o caso da ADA Cardano. AXS. Vamos lá. AXS, o Felipe Neto recomendou a ela que, no dia 23 de agosto, ela estava cotada a 77 dólares, hoje ela está cotada a 26. Isso aqui é uma desvalorização de 67%, uma desvalorização bem significativa também, né? Aqui a gente consegue tirar outro ensinamento muito legal para o criptomercado que vai servir para as suas estratégias. A gente pode ter estratégias de compras baseadas nos fundamentos ou no trading em si, mas apenas ter uma estratégia de compra é pouco. A gente também precisa ter uma estratégia de venda, a gente também precisa ter uma estratégia para colocar o lucro no bolso. Afinal, depois da dica do Felipe Neto, a gente teve uma alta da moeda de mais de 100%. Ou seja, quem estava investido como o Felipe Neto ali, conseguiu dobrar o investimento. E se você não tem uma estratégia para colocar o dinheiro no bolso nessas horas, você vai sentir muito mais, vai doer muito mais em você, porque você tinha um lucro gigantesco e nesse momento você já está amargando 67% de prejuízo. Então a dica aqui da AXS é, se você está com uma criptomoeda, comprou bem, também fique de olho nos momentos de venda, tá? Não simplesmente segure, tenha uma estratégia de boas compras, mas também uma estratégia para boas vendas. Continuando, indo aqui na Cake, tá? A Cake é também uma criptomoeda aí que o Felipe Neto investiu numa hype, né? E ela caiu desde lá 77%. A Cake a gente tem outro ensinamento muito importante aqui, que é, não é porque uma criptomoeda já caiu que ela não pode cair muito mais. Ou seja, a Cake da máxima histórica aqui, ela já tinha caído 40% desde quando o Felipe Neto comprou. Mesmo assim, ela continuou caindo, né? Ou seja, no mercado que a gente está, que o valuation dos ativos é tão difícil, até de compreender, né, como estão sendo feitos esses valuations, é importante a gente entender que uma moeda pode corrigir muito mais do que 40% e mesmo assim ela continuar existindo, continuar sendo um bom investimento, tá? Então não é só porque o preço caiu demais que você deve comprar. Esse é um bom ensinamento aqui que a gente tem a partir desse exemplo aqui com o Felipe Neto, correto? Outro ponto muito importante aqui que a gente pode destacar semelhante ao que aconteceu na AXS foi na Luna, tá bom? Que é outra criptomoeda que o Felipe Neto recomendou aqui no dia 23 de agosto também. E nesse momento ela está praticamente aqui no 0x0, né? A única que estaria no lucro teve um dump de 50% ontem e voltou para o prejuízo, né? A Luna teve problema aí com a stablecoin dela e tal, mas não é o objetivo do vídeo. Enfim, aqui a gente pode ver que a Luna chegou a valorizar 300%. Então imagina você não ter uma estratégia para realizar esse lucro e depois ver ela voltar no seu preço de entrada e começar a ter prejuízo. Por isso é muito importante a gente ter uma estratégia, correto? Solana. Vamos lá. Solana. A gente tem aqui, inclusive a Ada Cardano acabou de bater um alerta de pivô de baixo aqui, vocês viram? Triste. Solana. Vamos lá. Solana também é uma que o Felipe Neto investiu bem aqui no dia 26 de agosto, se eu não me engano. Chegou a ter uma valorização de 190% e teve uma desvalorização aqui, olha só, de incríveis 28%. Ou seja, a Solana ainda está próxima ao ponto, mas ela também dita para a gente que vamos realizar lucros quando possíveis. E se você não quiser ter um pouco de subjetividade nessa sua realização de lucro, ou não é um trader para saber os momentos corretos, eu recomendo você simplesmente fazer um rebalanceamento da sua carteira. Então vamos supor que nos seus investimentos em criptomoedas, 5% era Solana. Se ela sobe 300%, esse seu 5% vai virar 15%, cara. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esses 15% de lucro e pelo menos realizar uma parte, entendeu? Você pode até manter o seu 5%, mas realiza uma parte desses 15% de lucro para você voltar para um ponto que você acha confortável de ter Solana na sua carteira. Então o rebalanceamento é algo extremamente importante para você também ter uma estratégia, caso você não seja um trader ou não esteja aí com o saco para ver o sentimento das pessoas. Correto? Uma dica bônus aqui que eu gostaria de passar para vocês também, que tem a ver com a Cake, é uma dica do Peter Lynch, de um discurso muito importante que eu vi dele, falando um pouco sobre como a importância da gente não comprar uma moeda só porque ela caiu. Pensa comigo, quem comprou a Cake na máxima histórica aqui, perdeu 87% do valor. Quem comprou onde o Felipe Neto comprou, perdeu basicamente 80%. Você está vendo que é uma distância muito grande aqui, mesmo assim os dois perderam coisas semelhantes? Isso é um conselho do Peter Lynch que ele diz, se você compra uma ação a 10 dólares e o outro, seu amigo, compra uma ação a 1 dólar e ela vai a zero, quem perdeu mais dinheiro? Todo mundo. Os dois perderam tudo, entendeu? Então no criptomercado é importante a gente entender que mesmo a gente comprando ativos depois de desvalorizações bizarras, igual é o caso da Cake, da máxima histórica aqui, ela chegou a desvalorizar já mais de 90%, aproximadamente 90%, por santo, ela pode sim cair mais, tá bom? Então toma cuidado com isso. Tranquilo. Então essas foram as dicas aí que eu queria passar pra vocês em relação às entradas do Felipe Neto. E como vocês puderam ver, né, obviamente meu objetivo aqui não é fazer uma crítica ao Felipe Neto, afinal ele não é um analista de criptomoedas, e quem seguiu essas dicas dele realmente agiu por conta própria. A gente não pode colocar nas costas do Felipe Neto as pessoas perderem dinheiro por causa dessas dicas. Apesar de eu achar um pouco irresponsável da parte dele, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Só entendam que o objetivo do vídeo não é fazer uma crítica a ele, e sim tentar fazer a gente criar uma estratégia que não dependa das diquinhas, não só do Felipe Neto, mas de quaisquer outros analistas aí, e até analistas famosos que nós temos do mercado. Por quê? Se você só seguir uma dica sem ter uma estratégia, por exemplo, se você é um cara fundamentalista, sem estudar moedas, sem realmente acreditar no projeto, quando a gente estiver em tempos ruins, igual é o caso, né, o Bitcoin tá despencando, ontem perdeu os 30 mil dólares, hoje tá recuperando um pouquinho, eu aposto que você vai vender e não vai conseguir segurar. Por quê? Porque você não comprou porque você acreditava, porque você estudou e porque você tinha a sua estratégia. Não, você comprou porque alguém falou. Quando alguém fala, cara, você não vai ter confiança para manter as suas posições, tá? O mesmo eu digo para os traders. Você não pode comprar só porque alguém disse, ou só porque caiu demais. Você compra seguindo a sua estratégia sempre. Quando você faz isso, sendo a sua estratégia fundamentalista, ou a sua estratégia de trading, de análise de sentimento, que a gente usa muito, cara, tenho certeza que você vai dormir tranquilo, independentemente do que o mercado fizer, tá bom? E a partir daí, a gente sai um pouco dessas dicas práticas e passa para duas dicas muito importantes para você criar a sua carteira, tá? Para você criar a sua estratégia, tá? A gente está falando aqui sobre dormir confortável, né? E essa é a minha primeira dica. A gente precisa ter os nossos investimentos de maneira diversificada, muitas vezes não só no criptomercado, dependendo da fase de vida que você está, e de uma maneira que a gente se exponha, sim, à oportunidade muito grande que são as criptomoedas. Mas a gente precisa entender que toda oportunidade por trás existe um risco. É a famosa relação risco-retorno, né? E o próprio Peter Lynch já dizia muito nesse livro aqui o jeito Peter Lynch de investir. Que quando a gente vai fazer um investimento, ele falava muito em ações, né? Vou fazer um paralelo aqui com o mercado de criptomoedas. Quando a gente vai fazer um investimento, o ideal é que a gente escolha ativos que já se provaram, que estão dando resultado, tá? Porque são esses ativos que vão te gerar valor. O resto, sim, até pode ter um potencial de crescimento enorme, mas acompanhado com ele, tem o potencial de risco. E na minha visão, você comprar essas moedas que não se provaram, ou seja, moedas que estão em mil, dois mil do market cap, cara, o risco é muito maior do que a oportunidade, tá bom? Então, se você vai fazer esse tipo de compra, no que o Peter Lynch chamava de ações fantasma, e aqui nós chamamos de shitcoins, você deve entender que a sua exposição nessas moedas deve ser bem pequena. Pra quem me conhece no canal, sabe que as minhas exposições estão muito concentradas no Bitcoin, um pouquinho em Ethereum quando ele cai, como é o caso dos últimos dias. Por quê? Porque o meu foco é o trading, né? E os fundamentos que eu estudei foram dessas duas moedas. Quando eu começar a estudar os fundamentos das outras, eu sim vou fazer investimentos, mas só em moedas grandes, moedas que já estão entregando valor. E, consequentemente, eu não vou conseguir multiplicar meu capital por um milhão de vezes nessas moedas. Mas, lembre-se, o criptomercado é extremamente volátil e exponencial, tá? A gente precisa lembrar da convexidade que a gente tem nos investimentos das criptomoedas, mesmo criptomoedas consolidadas, tá? Então, se eu invisto, o que é a convexidade? A convexidade é uma ideia que Taleb propaga muito nos livros dele, que mostra que quando você compra um ativo de risco, seu risco máximo iria a zero, 100%. Por exemplo, a Cake é quase isso, né? Caiu 90%. Mas o potencial de retorno dele é convexo, ou seja, o retorno dele pode ser muito superior a 100%. Então, a gente viu aqui a XS, a Sol, por exemplo, subindo 300%, mais do que o 100% que ela poderia cair no máximo, né? Não tem como passar do 100%, indo a zero, correto? Então, entendendo essa convexidade, você pode sim ter exposições nas criptomoedas. Mas, foque em criptomoedas melhores, tá bom? Elas vão te dar o retorno esperado aí, provavelmente no longo prazo, correto? E aí a gente continua falando sobre isso, na minha estratégia. Tá, eu vou, entendi o conceito de convexidade e eu entendi que eu devo investir em boas criptomoedas. Eu devo chegar a investir em uma altcoin só? Cara, o ideal, se você é um cara fundamentalista, é que não, tá? Principalmente se não for Ethereum ou Bitcoin. Você deve diversificar um pouco a sua carteira. Porque o Bitcoin e o Ethereum, ao meu ver, já se provaram, tá? O resto, algumas mais, outras menos, mas ainda estão na briga. Então, é importante você ter uma carteira diversificada também. Pegar aí Bitcoin e Ethereum, como a maioria, na minha visão, e pelo menos mais uns 5, 6, 10 ativos. Isso aí você escolhe, dependendo se você vai ser mais fundamentalista ou mais trader, né? Você sabe, a gente foca no Bitcoin e no Ethereum, mas a gente faz trade com essas moedas todos os dias. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, não deixa de se inscrever aqui e também me seguir no Instagram, pablo.granier. Beleza. Continuando aqui, indo para a última dica, eu acho que é muito importante, né? Que a partir dessa nossa estratégia de alocação de ativos no criptomercado, a gente precisa fazer isso de uma maneira que nos deixe confortáveis. E se você estiver numa fase da sua vida que você pode colocar tudo em criptomoedas e realmente está tentando ter um ganho exponencial, tudo bem. Mas se você é uma pessoa que já está colocando investimentos que você acumulou ao longo do tempo, eu fortemente recomendo que você pense não apenas em investir em boas criptomoedas, principalmente o Bitcoin e o Ethereum, mas também diversificar isso em outros mercados. Nos últimos dias, a gente viu um sangue muito grande no mercado de criptomoedas. Isso lembra a gente de ser humilde. É justamente por isso que eu deixei a última criptomoeda que o Felipe Neto indicou para o final. Lembre-se, até bons ativos podem cair 56%. A última criptomoeda que o Felipe Neto indicou foi a MBOX. MBOX o Felipe Neto indicou primeiramente no dia 29 de agosto. E no dia 29 de agosto, até aqui, a MBOX caiu do fechamento 85%. E aí o que aconteceu? Quando o MBOX começou a corrigir essa primeira pernada, as pessoas começaram a criticar o Felipe Neto. Afinal, ele usar toda a influência que ele tem para mandar as pessoas comprarem uma criptomoeda extremamente especulativa depois de tamanho pump é realmente muito arriscado. Eu acho que cai exatamente no que o Elon Musk fez. É sim certa irresponsabilidade, na minha humilde opinião. Mas aí o que o Felipe Neto fez? Ele esperou a criptomoeda subir de novo. E ela realmente subiu. Do momento que ele comprou, ela chegou a subir quase 100%. Deixa eu pegar certinho aqui. Ela chegou a subir 62%. E ele esperou aqui, esse outro dia, apareceu no Twitter de novo e falou isso aqui. Eu queria esfregar o sucesso da MBOX na fuça dessa corja porque ficou entalado. Cambada de babaca. Caras, isso aí é realmente, eu acho que pode ser uma grande lição de humildade, não só para o Felipe Neto depois que a moeda que ele indicou no dia caiu 91% logo depois. Ele falou exatamente no topo aqui, um dia antes do topo. Eu acho que é uma lição de humildade não só para o Felipe Neto, mas para todos nós. Por quê? Porque nós sabemos como traders, como investidores, que quando as coisas vão muito bem, o ideal não é que a gente fique contando vantagem para todo mundo e falando que a gente é um gênio e xingando os outros de babaca. O ideal é que a gente esteja concentrado na nossa estratégia, rebalanceando a nossa carteira, assumindo lucros importantes, não xingando os outros. E, ao mesmo tempo, eu estendo isso para o contrário. Nos momentos que o negócio está ruim, por exemplo, agora depois da moeda ter caído, do fechamento caiu 88%, nesse momento, se você acredita na moeda, e, obviamente, eu não acredito em inbox, você, ao invés de se lamentar e colocar a culpa no mercado, colocar a culpa no Felipe Neto, por exemplo, não é culpa dele, obviamente, investiu quem quis. Em vez disso, você deve ter uma autorresponsabilidade e ver que, se você acredita no projeto, como, por exemplo, eu acredito no Bitcoin, essas quedas não são para a gente se lamentar, são para a gente assumir a responsabilidade e seguir a nossa estratégia comprando Bitcoin e as boas criptomoedas baratas. Saudações, investidores. Passando aqui para fazer um adendo importantíssimo no vídeo. Afinal, uma das moedas que o Felipe Neto investiu está caindo mais de 94% somente hoje. A Luna está abaixo de um dólar no momento. E, a partir dela, eu espero fazer uma revisão de tudo o que você aprendeu nesse vídeo para te mostrar aí, realmente, por que o criptomercado, apesar de ser um mercado com grandes oportunidades, a gente também precisa estar preparado para os riscos. E a nossa estratégia tem que englobar um gerenciamento de risco adequado. Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo e uma revisão do que a gente viu no vídeo. Eu acho que a gente tem cinco principais lições que a gente pode tirar da Luna aqui e que já foi falada nesse vídeo, mas vamos revisar. Primeiramente, a questão que não é porque uma criptomoeda já caiu muito que ela não possa cair mais. Então, ontem, a Luna da Máxima Histórica, que você viu aí no vídeo, que estava a US$29, tinha caído 75%. Mesmo assim, ela continuou a queda e nesse momento, ela cai 99,4% da Máxima Histórica. Ou seja, não é só porque já caiu muito que o preço não pode cair mais. Outra dica importante que a gente pode captar aqui. Se alguém comprou a Luna ontem... Mentira! Se alguém comprou a Luna na Máxima Histórica, perdeu 99,4% do capital. Quem comprou a Luna ontem a US$29, nesse momento, perdeu 97,5% do capital. Ou seja, perder 99,4% ou 97,5% é quase a mesma coisa. E se a Luna for a zero, os dois vão perder tudo, independentemente de onde você comprou. Lembra? O Peter Lynch que teve essa sacada com as ações. Outro ponto muito importante que a gente pode destacar também. a necessidade de ter uma estratégia não só para comprar. Afinal, se você só compra e vai fazendo preço médio, você está exposto sim a esse risco de um projeto dar algum problema e a moeda começar a cair indefinidamente. A Luna em si está com um problema na stablecoin dela. E para quem não sabe o que é stablecoin, é uma moeda estável que, na teoria, deveria ser lastreada no dólar. Ou seja, essa moeda aqui que está valendo 40 cents era para ela estar valendo 1 dólar. Uma moeda dessa deveria valer 1 dólar. Isso é uma stablecoin, uma moeda estável. Só que a Luna Foundation teve a ideia brilhante de colocar o colateral dessa moeda, colocar as garantias dessa moeda em Bitcoin. Uma moeda que é volátil. Então, quando a gente começou a ter o mercado corrigindo muito nos últimos dias, Bitcoin testando os 30 mil dólares, a Luna se viu obrigada a vender os Bitcoins dela para conseguir fazer a moeda voltar para 1 dólar. E claramente, ela não conseguiu ainda. Então, todo esse problema está fazendo o mercado perder completamente a credibilidade na Luna e está fazendo ela cair aí 95%. Quando a gente começou o vídeo, estava 1 dólar. Agora está 88%. Isso aqui pode sim ir a zero. Então, o que a gente tira disso? A gente tira aqui. Beleza, a gente pode ter estratégias de compra, pode fazer o nosso preço médio, mas de nada vai adiantar se a gente não tiver uma estratégia para vender também, para assumir lucros. Espero que o Felipe Neto tenha vendido, porque desde a recomendação dele, basicamente, ele poderia ter ganhado 300% se ele tivesse uma estratégia de venda e, desde a recomendação dele aqui, basicamente, a moeda está caindo os 97%, 98% que a gente falou com vocês. Correto? Continuando aqui, falando um pouco mais sobre o criptomercado em si. Eu acho que é muito importante a gente lembrar o conceito de diversificação. Imagina quem tinha tudo ou quem tinha grande parte do patrimônio em Luna. Cara, isso é o famoso risco de ruína que a gente fala de Taleb. E já chego na nossa próxima dica. A gente nunca pode se expor ao risco de ruína. Ou seja, se a gente vai fazer os nossos investimentos no criptomercado, ou a gente tem que ter stops, que são pontos onde você assume perdas, ou você não pode colocar todo o seu dinheiro. Principalmente, se forem projetos não consolidados, como é o caso do Bitcoin, Ethereum. A Luna, galera, ela estava no top 10 até ontem. Hoje, ela baixou aqui e foi aqui para o top 20, eu acho, aqui, né? Só está caindo. Nem para achar a Luna aqui mais, porque o valor dela está sendo erradicado, simplesmente, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui, turma? A gente basicamente está vendo o criptomercado em si todo. A Luna agora está em 68º lugar. A gente está vendo o criptomercado na prática aqui. E se você não tiver uma estratégia de diversificação e gerenciamento de risco para esses momentos, cara, você corre o risco de ruína que Taleb tanto fala no livro dele arriscando a própria pele no livro que eu recomendo demais. Correto? Galera, então eu acho que é isso, tá? 5 dicas que eu queria passar para você seriam onde você vai comprar a criptomoeda? Não é porque ela já caiu que ela não pode cair mais. Lembra? Se for a zero, todo mundo vai perder tudo. Segunda dica. Terceira, é importante a gente ter uma estratégia não só para compra e preço médio, mas para realizar também, colocar o dinheiro no bolso. Quarta, é importante diversificar no mercado, em todos os mercados, mas no de criptomoedas também. E quinta, você nunca, em hipótese alguma, pode correr o risco de ruína, ainda mais num mercado tão volátil e tão extremo igual é o das criptomoedas. Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Não esquece aí de me seguir aqui também no Instagram, lá no primeiro link da descrição. e aí um E aí E aí Legenda Adriana Zanotto